E se te fosse dada a oportunidade de reviver com Cristo os passos dolorosos de sua paixão e ainda de quebra, num cenário incrível? Então, fala meu jovem! Nós estamos acabando de decidir aqui, vocês pediram, e sim, nós teremos a segunda Via Sacra da Garagem. Que dia, Bruno? Vai ser agora, no dia 19, sexta-feira da Paixão, nos pés da Serra do Cristo, a partir das 6 horas, concentração em frente à Igreja de Santa Edvigia. Então, chama todo mundo, você, seu tio, sua avó, vem com a Garagem da Oração, nós subiremos a Serra do Cristo Redentor, aqui na Cidade de Patrocínio, nesta sexta-feira da Paixão, 6 horas da manhã, em ponto, viu, gente? Não se atrasem, nós vamos rezando a Via Sacra, num grande momento, chegando aos pés do Cristo Redentor, com aquela espiritualidade. Cola com a Garagem, venha conosco, porque é daqui para o céu! Deus abençoe! Deus abençoe você!